Pessoal, a partir desta segunda-feira, dia 18, os agentes de combate às endemezas usarão tablets durante as vistorias aos mais de 200 mil imóveis. A Preventura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, entregou 190 equipamentos e realiza treinamento com os profissionais com aulas teóricas e práticas. Maringá é a primeira cidade de grande porte a aderir ao uso de tablets e de um aplicativo específico para registro e centralização de dados nas ações de controle e prevenção ao mosquito Aedes aegypti. As denúncias de possíveis focos do mosquito da dengue podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal pelo telefone 156-156 ou pelo aplicativo Ouvidoria 156 Maringá e também disponível no site da Prefeitura. A população pode optar por denúncia anônima. O terceiro levantamento de índice de infestação do Aedes aegypti aqui em Maringá, ou no Lira, de 2022, aponta que o índice médio está em 0,6%, considerado risco baixo. Os dados se referem ao período de 4 a 8 de julho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice abaixo de 1% indica baixo risco de infestação, de 1 a 3,9%, considerado médio, e acima de 4 o risco é alto. São 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 horas e 50.